Música Essa semana a Metal TV entrevista a professora Amanda Gurgel de Natal no Rio Grande do Norte. A professora Amanda ficou conhecida no Brasil inteiro após um vídeo seu bombar na internet. No vídeo a professora dá uma bronca nos deputados estaduais e mostra a dura realidade dos professores do Rio Grande do Norte. Confira um pedacinho do vídeo aí na sua telinha. Como as pessoas apresentam muitos números e como sempre colocam os números são irrefutáveis, eu gostaria também de apresentar um número para iniciar a minha fala, que é um número composto por três algarismos apenas, bem diferente dos outros números que são apresentados aqui com tantos algarismos, que é o número do meu salário, um 9, um 3 e um 0, meu salário base. 930 reais. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta a todas e todos que estão aqui, sim, nível superior com especialização. Se vocês conseguiriam, mas também respondam só se não ficarem constrangidos, obviamente. Se vocês conseguiriam sobreviver ou manter o padrão de vida que vocês mantêm com este salário? Não conseguiriam. Certamente, este salário não é suficiente para pagar nem a indumentária que os senhores e as senhoras utilizam para poder frequentar esta casa aqui. Então, a realidade, nosso cenário da educação no Rio Grande do Norte hoje é esse. E eu não me sinto constrangida em apresentar o meu contra-cheque, nem a aluno, nem a professor, nem a nenhum dos senhores aqui, porque eu penso que o constrangimento deve vir de vocês. Sinto muito. Eu lamento. Mas deveriam todos estar constrangidos. É, a bronca foi dura. O sucesso do vídeo foi tanto que a professora foi até convidada para participar do programa Domingão do Faustão. Diante de tanta exposição, ela acabou se tornando vereadora da cidade de Natal. Nessa semana, ela esteve em Curitiba para dar o seu apoio à luta dos professores da educação. No meio da luta, a professora teve um tempinho para falar com a Metal TV, a entrevista que você confere agora. Ah, eu comecei a minha militância na universidade, no movimento estudantil, no ano de 2001. Eu fui representante dos estudantes de letras, representante dos estudantes do Diretório Central dos Estudantes da UFRN. E depois, quando ingressei na categoria de professores, então eu passei a atuar nas greves e nos atos, no movimento, em defesa da categoria e em defesa da educação pública. Em 2011, nós tivemos uma greve muito forte no Rio Grande do Norte, na rede estadual, da qual eu também faço parte. Foi uma greve que durou 81 dias. E no meio dessa greve, entrou no calendário uma audiência pública que era para tratar da situação da educação no Rio Grande do Norte. E eu participei da audiência e fiz uma fala super despretensiosa, mas a fala ganhou uma repercussão na internet. Teve muitas visualizações e terminou que os professores do Brasil inteiro passaram a me reconhecer e achar que aquelas ideias que eu apresentava ali, que, na verdade, eram ideias que combinavam com os problemas da educação no Brasil inteiro. E, a partir disso, por ter sido um fenômeno na internet, aí eu fui convidada para o Faustão, um programa de auditório com audiência inacreditável. E foi bem interessante poder ter essa oportunidade de falar em um programa desse tipo sobre os problemas da educação. Foi uma oportunidade importante. Quando eu fiz a fala na audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, eu já era do PSTU. Eu já fazia parte desse partido. E, diante dessa visibilidade, da oportunidade de nós termos, de fato, um parlamentar, que era uma coisa que nós não tínhamos na cidade e nunca tínhamos tido, na verdade, em Natal, um parlamentar do PSTU. Então, nós achamos que seria uma ocasião de tentarmos, de fazer essa tentativa. E deu certo e está dando muito certo. O mandato está sendo muito bem respeitado e reconhecido na cidade. Tem tido iniciativas importantes, apesar do parlamento em si ter muitas limitações e de não oferecer a oportunidade de mudanças concretas para a vida dos trabalhadores. Mas, dentro desses limites, o que é possível fazer, a gente está fazendo e está brigando muito em defesa dos trabalhadores dentro da Câmara Municipal. O nosso partido é um partido que entende que os trabalhadores são uma classe só. Não importa se você está no Brasil, ou no Canadá, ou na Grécia, né? E, muito menos, se você está no Paraná ou no Rio Grande do Norte. Nós somos uma única classe. E, por isso, nós costumamos prestar solidariedade às lutas que se manifestam. E foi por isso que eu recebi esse convite da CSP com lutas. E vi com muito orgulho, com muito prazer, prestar apoio a essa greve que está inspirando trabalhadores no Brasil inteiro a lutar, a se organizar, a construírem também suas greves. Não só os trabalhadores da educação, mas os trabalhadores de várias categorias. Desde junho de 2013, que a gente observa que a situação política no nosso país não é mais a mesma, né? Antigamente, os governos, eles se sentiam à vontade para mexer nos nossos direitos do jeito que eles queriam. E, em geral, a nossa reação não era à altura. Agora, se os governos mexem nos nossos direitos, os trabalhadores vão reagir e estão reagindo. Como foram os metalúrgicos, né? Na Vox, na GM, agora os servidores estaduais aqui do Paraná, os professores de São Paulo que já estão organizando as lutas deles lá. E eu acho que isso é muito importante. É um processo, na verdade, de entendimento da força que o trabalhador tem quando ele está organizado. Eu acho que os trabalhadores estão passando a entender isso. E, para a gente, isso é um motivo de muita alegria. Esse debate sobre a situação da mulher é muito importante, sobretudo quando nós temos uma presidenta, uma mulher, à frente do cargo máximo desse país. E, mesmo assim, nós temos um dado alarmante, que é de que a cada uma hora e meia, uma mulher é assassinada aqui no nosso país. Em geral, os assassinos são os próprios companheiros ou ex-companheiros dessas mulheres. Isso não se dá por uma questão natural. Isso se dá, em primeiro lugar, por uma ideologia que é arraigada na sociedade, que é o machismo, que faz com que os homens se sintam nossos donos. Pelo nosso mandato, nós fizemos uma... Aprovamos agora, nessa semana, do 8 de março, aprovamos um projeto de lei que prevê o afastamento remunerado de mulheres que são vítimas de violência às servidoras municipais, porque é o nosso campo de atuação legislativa. Isso é muito importante porque o agressor, que conhece a rotina da mulher, ele está expondo a mulher a um risco a mais. A mulher está exposta a um risco a mais quando ela mantém aquela mesma rotina, o mesmo local de trabalho, o mesmo local de moradia, os locais que frequentam, enfim. Por isso é importante esse afastamento. E é uma iniciativa que pode ser tomada por todas as assembleias legislativas, de todos os estados, pelas câmaras municipais. A luta pela emancipação das mulheres com certeza passa pelos movimentos sociais. Nós temos no país um movimento feminista organizado. É importante que as mulheres atuem, tem a Marcha Mundial de Mulheres, tem o Movimento Mulheres em Luta, do qual eu faço parte. Existem diversas organizações feministas e que as mulheres devem sim construir esses movimentos. Quanto à participação da Força Sindical, eu acho que é fundamental. Todas as centrais, elas devem se preocupar também com esse assunto. Porque não é possível você construir a luta em defesa dos trabalhadores se existe dentro dos próprios trabalhadores o machismo, que muitas vezes afasta as mulheres da militância, afasta as mulheres do ativismo, porque ela não quer ser tratada com inferioridade ou com assédio, muitas vezes pelos próprios companheiros de trabalho, pelos próprios companheiros de militância. Então, no momento que as centrais voltam os olhos para isso, com certeza é um passo a mais que nós damos rumo ao combate ao machismo.